Hoje a nossa equipe de reportagem está aqui no bairro São Cristóvão e vamos falar com o presidente da associação do bairro, o Irandi, que vai trazer mais informação e detalhes da associação. Irandi, a associação aí estava passando por um momento difícil, assim que você assumiu, como está hoje a associação do bairro São Cristóvão? Então, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Então é o seguinte, cara, essa associação aí, estou indo no terceiro ano de meu mandato, né? Então a gente ficou com uma situação muito crítica, muita dívida. Quando eu fui na prefeitura fazer o levantamento da situação do IPTU, estava em um débito de 24 mil mais ou menos, né? De IPTU, taxa de lixo e já estava indo a leilão do nosso terreno, como muita gente já sabe dessa situação já, né? Aí já era para novembro agora, ia ser feito o leilão já do terreno. Aí eu reuni minha diretoria e a gente entrou no acordo, conversou, decidimos vender uma parte do terreno para não perder tudo. Aí, quando a diretoria decidimos essa questão aí, aí fizemos uma assembleia, convocamos os sócios, os moradores do bairro e também convocamos o representante do Ministério Público também, apesar que não compareceu, mas foi convidado, foi feito um edital com essa venda, tudo certinho, todo mundo aprovou, concordou com essa venda. Aí vendemos oito metros, né? Por 40 mil reais e fomos quitando a dívida. Hoje já pagamos, chegando na média de 34 mil reais, já foi pago nessa associação, entendeu? E tem muito projeto aí, Cleitão, para nós aí, com os moradores do bairro. Já tem um projeto da Zumba no meu bairro, que está sendo feito no barracão da igreja, porque nós não temos o barracão da associação ainda. Outro projeto também, que é com os idosos, né? Que é feito um exercício com eles, duas vezes por semana. É feito a ferição de pressão deles, com acompanhamento, com enfermeiras, com agentes de saúde. Leandinho, outra reclamação que você estava falando conosco aqui é a respeito dos canteiros aqui do bairro, né? O que está acontecendo com os canteiros? Cleitão, você pode ver aí, é muito mato, né? Você vê as faltas nas duas vias já, né? Então, quer dizer, os canteiros estão no meio aí, apesar também que os moradores pediam concentração dos moradores também, que não jogam em turno nos canteiros, né? Porque na minha rua mesmo, se você for olhar aí, tem móveis usados, tem sofá, é muito lixo, entendeu? O pessoal tira lá do dentro do quintal dele e joga tudo no meio do canteiro, né? Então, quer dizer, compra a prefeitura para fazer alguma coisa também. Não posso culpar a prefeitura, porque a gente também não faz o serviço da gente em casa, né? Então, é só conscientizar todos os moradores aí que não façam isso mais, né? É um matagal que você passa de um lado, você não vê o outro lado da rua, porque o mato é grande mais. É coloião, é entulho. Então, o que precisa muito aqui no São Cristóvão é um serviço de primeira, um cascalhamento, é uma drenagem, tem certas ruas aí que precisam fazer uma drenagem boa, entendeu? Tem ruas aqui que só é duas mãos, na verdade, não é só utilizada uma, porque a outra é intransitável. Então, é só pedir aí ao secretário de obras aí, mais os nossos políticos, né? Representantes, que dê mais uma olhadinha, não no São Cristóvão, mas todos os bairros, na cidade toda, que quando parar a chuva, que pega firme, faz um serviço de primeira, né, queridão? Isso que a gente pede aí para a nossa autoridade.